Olá gente, sejam todos bem-vindos ao Dicas e Artes, aproveita bastante os conteúdos do canal a pedido de alguns inscritos aí, trouxe hoje aí pra vocês como fazer a base giratória com coisas que você tem em casa, não esqueça de ativar o sininho, de estar compartilhando o vídeo de estar assistindo nossos anúncios, agora na sequência o vídeo, mas ó, ativa o sininho Bom gente, então vou dar início aqui a estar mostrando pra vocês assim, como eu fiz a minha base giratória, né que muitas pessoas tinham já me perguntado e eu resolvi estar fazendo pra vocês vocês vão precisar de duas tábuas, ou redondas ou quadradas, pode ser quadrada, dessa forma aqui, tá tanto a parte de cima como a parte de baixo é menor do que a parte de cima ou redonda, a minha que eu utilizo, eu fiz com a tábua de bolo e a parte de baixo eu usei isso aqui de carretel de fibra ótica, e aqui também eu vou estar fazendo a demonstração pra vocês na parte de cima também de carretel de fibra ótica, mas ela pode ser tábua de bolo, tá, redonda assim que não tenha nada tá, fica aí aqui atrás de vocês, primeiro passo, vocês vão precisar de bolas de gude, todas tem que ser no mesmo tamanho tá, a quantidade é definida pelo tamanho do, da tampa, vou estar utilizando aqui gente, essas tampas aqui de creme de cabelo tá, essas tampas aqui de creme de cabelo, então sempre assim ó, uma menor, uma menor e uma maior cor, no qual que quando vocês for fazer a montagem que ela tem que entrar dentro, ficar dessa forma aqui pra poder ela girar, aí vocês vão fazer o que, vocês vão tá pegando, eu utilizei um estilete pra essa, essa rosca que tem na tampa aqui, eu tiro o excesso com estilete, tá, eu já tirei aqui pra adiantar tiro o excesso com estilete, pego uma lixa grossa e fico, e vou lixando ela todinha por dentro pra poder ficar liso ó, somente na rosca, tá gente, só na rosca, dessa forma aqui ó, não é difícil difícil, é uma tábua simples, giratória, mas que dá resultado, porém, não esquecendo que essa tábua que eu faço dessa forma, são para pequenos trabalhos artesanais, vasos grandes demais, não é bom, porque ela perde o equilíbrio, tá, porque não dá, ela pela tampa, não dá, mas quem não quiser utilizar aquelas tampas de, que vem daqueles vidros grandes, de conserva de ferro, né, de lata, serve também que é até melhor, fica mais resistente, essa daqui também fica resistente, mas a tampa de lata, ela é melhor lixado, aí eu passo o dedo pra ver se tá áspero, não tá, aí aqui, a minha tábua, gente, eu eu grampeei em corino, mas é bom vocês colocar aquele papel contate, né, que ele é igual um plástico, a gente cola pra evitar que molhe a madeira da tábua de vocês, vamos utilizar essa cola aqui, tá, da Tecbond, 793 ou a Superbond também serve, então já tá lixada aqui, eu vou pegar minha tábua, vou virar, que essa aqui é a parte de cima, tá, essa é a parte de cima, vou dar início aqui pra colar, é muito fácil, vocês vão pegar a cola, como a minha já tá até endurecendo, eu vou usar um palito, aqui na, na, aqui, gente, vou mostrar pra vocês, ela tem, essa tábua de carretel, ela tem um furo, né, eu fiz o que, aqui eu coloquei um pedaço de isopor só pra tampar, só pra poder não ficar aquele vão no meio, mas a tábua de bolo não precisa, eu pego a cola passo nas laterais da tampa por baixo talvez essa aqui não dê tanta resistência, porque a cola não tá lá grandes coisas, mas dá pra mim ela vem mais líquida, só que a minha cola tá muito tempo guardada aí vocês vão colocar, centralizar bem coloca, pressiona e falar também, assim, pra vocês quando vocês for pegar a tampa do creme de cabelo pra utilizar, vocês fazem isso aqui, ó ela é dura, é boa agora, se ela fazer isso aqui, ó ó, não serve, tá primeira parte colada vamos colar a segunda parte que é essa aqui a parte de baixo essa aqui já lixei já raspei também uma vergonha, né, mas a minha cola eu não tive tempo de ir na rua pra comprar eu vou usar esse restinho que ela é uma cola muito resistente essa da Tecbom de 793 ela serve até pra metade, gente pra quem não sabe mas aqui ainda dá pra usar que ela é bem resistente mesmo cuidado pra não colar o dedo, tá centralizo aperto aí agora colocar bolas de gude todas elas tem que ser o mesmo tamanho não tem uma quantidade umas pessoas conhecem como bola de gude outras conhecem como gude outras conhecem como bulica então tem vários nomes e depende muito do local então aqui eu defino pelo tamanho da tampa não pode ficar muito apertado porque senão a bola não gira ela tem que ter um espaço deixa eu ver aqui essa e essa pronto ela tem um espaço mostrar pra vocês que é muito simples isso aqui, ó deixa eu só chegar pra frente ó tá pronta a nossa tábua no qual você pode quando for colocar o vaso tem que sempre colocar no meio tá e aí vocês giram tá a minha que eu fiz que eu mostrei pra vocês eu utilizei uma tampa de lata desses vidros de conserva grande e deu resistência ótima como tá aqui, ó e aqui foi de creme de cabelo é muito simples eu aconselho vocês tá é colando alguma coisa um plástico alguma coisa assim eu usei essa branca minha EVA mas não gostei não essa daqui eu fiz o grampeei o corino porque eu vou trocar depois pra papel contato e fica assim, ó não esqueça de deixar o like de vocês aí de tá compartilhando o vídeo de tá assistindo nossos anúncios esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes Dicas e Artes e até o próximo vídeo Tchau